Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e já estamos de volta com o governo agora. Foram entregues hoje 180 novos ônibus escolares para 144 municípios paulistas. Os veículos têm capacidade para transportar até 24 mil alunos de escolas públicas. A frota entregue hoje pelo Ministério da Educação faz parte do programa Caminho da Escola e deve facilitar o dia a dia dos estudantes e trazer mais segurança. Agora uma novidade para o consumidor que tiver o direito lesado. Pelo site consumidor.gov.br vai ser possível indicar se quer ou não negociar antes de ir para a Justiça. Agora, se o consumidor optar pela negociação no site consumidor.gov.br, uma plataforma que permite a resolução de conflitos, a empresa tem 10 dias para entrar em contato, prestar esclarecimentos ou propor um acordo. Depois disso, o consumidor aponta se o problema foi resolvido ou não. Se não, o processo segue o fluxo na Justiça. A Justiça, em vez de ter mais um processo, ela vê esse problema resolvido. Para o consumidor, em vez de resolver em dois anos, que seria o tempo médio lá do judiciário, ela resolve em sete dias. Eu acho que o que o consumidor quer no final do dia é ter o seu problema resolvido. Neste primeiro momento, o projeto vai valer apenas para o Distrito Federal e para causas de consumidores contra bancos. Mas o objetivo é expandir para outros setores em todo o país. A gente vai até o fim do ano expandindo para outros tribunais e também para outros setores econômicos. Nosso objetivo é chegar no final do ano que vem 100% integrado. E agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as investigações em relação às manchas de petróleo cru que atingem o litoral do Nordeste desde o início de setembro. O governo quer identificar a origem do óleo. Vamos ouvir. O que está constatado, que existe um DNA, esse petróleo, né? Esse termo que nós aí estamos usando. Ele não é produzido no Brasil e nem comercializado pelo Brasil. Aproximadamente 140 navios fizeram esse trajeto por aquela região e pode ser algo criminoso, pode ser um vazamento acidental, pode ser um navio que naufragou também. Agora, é complexo, existe a possibilidade. Temos no radar um país que pode ser da origem do petróleo e continuamos trabalhando da melhor maneira possível para dar não só uma satisfação à sociedade, bem como colaborar na questão ambiental. O governo agora termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.